Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou ensinar como fazer entrecosto e batatas na fritadeira de ar quente. Como sempre preparar a carne, levou pedras de sal a gosto, um dente de alho e fui fazendo assim por camadas. No fim, experimentou-me de um limão. No dia seguinte, comecei por cortar as batatas em palitos. Depois comecei a colocar a carne no cesto da fritadeira e meti no programa indicado. Deixei cozinhar. Depois coloquei as batatas no cesto e coloquei no programa indicado. Yeah, what the hell So why don't we stay out to the morning light Cause two wounds can make a right We're just doing what we're feeling right now Sunshine and A, we camp in the parking lot Need traces of plastic cups We're just doing what we're feeling right now So what the hell Why you hanging on the rooftop by yourself Always waiting for the one But I got news for you I'm the best that you can get So what the hell Yeah, what the hell Ficou assim, uma receita fácil e rápida para quem tem uma fritadeira de ar quente Espero que tenham gostado do vídeo Deem like e subscrevam o canal Até o próximo vídeo Yeah, what the hell So why don't we stay out to the morning light